Boa noite amigos, tudo bem? Começando mais um BateBaseLives aqui no Instagram do fã clube BateBase Toda terça às 20h30 da noite aqui, trazendo sempre os colecionadores, os amigos E hoje vamos com mais um aqui, ele já vai estar chegando já já pra gente começar aqui O pessoal vai entrando, dura meia horinha como eu sempre falo Porque aqui tem muito delay, tem muito travamento nas lives Olha o pessoal já tá entrando aqui, Tyler Hunter Olha aqui mais o pessoal entrando Pessoal, vamos só aguardar aqui o Daniel Marafiotti que já está chegando Pra gente começar a live, tá bom? Vamos ver aqui quem é mais Gustavo Lima já está aí, um abraço pra você meu amigo Gustavo O Cássio está por aí, Léo Vieira, abraço pra vocês aí Aguardando aqui Então o Daniel Pessoal lembrando, vocês entram lá no Youtube da BateBase Só chegar lá no Youtube e digitar tudo junto Fã Clube BateBase tudo junto, tá? Seria Fá Clube BateBase Lá vocês vão ver os últimos BateBase Lives disponíveis lá Assim como os programas BateBase no ar E também agora o que tem o BateBase Sunday Lives, tá? O último foi com o pessoal da CQI Com Jorge Ventura e Paulo Chacon Vamos ver aqui quem mais tá entrando Olha lá Quem mais aqui, ó Action Figures Brasil entrou, um abraço pra vocês aí Gustavo, que eu já falei Ele já esteve aqui, já mostrou a coleção dele Não é, Gustavão? Aí do Rio de Janeiro Pessoal entrando, só aguardando aqui Ó, o Daniel já entrou Vamos já chamá-lo ele aqui Pra começar Com o Daniel Olha lá Atenção, Daniel Conectando pra gente começar Aguardando ele aqui Olha ele aí Hoje ele está Boa noite, Daniel Oi Boa noite, tudo bom, Renato? E aí? Tudo bom, meu amigo? Ó, você está paramentado hoje aí? Sim Porque eu vou te falar Esse ano Eu não consegui vestir o traje, entendeu? Com a pandemia Tudo não teve nada Assim que eu pude vestir o traje Falei, ó Vou aproveitar, né? Matar a vontade aí Ó, com certeza Olha aí, ó O Thiago entrou também Félix Olha aí, pessoal Hoje estamos aqui Com o Daniel Marafiotti Vocês já viram que ele nem gosta do Batman, né? Vocês estão vendo aí Como ele está Ô, Daniel Conta pra gente Quando foi que começou esse seu amor pelo Homem-Morcego? Então, faz alguns anos já, né? Porque, na verdade, quando eu comecei, assim, a me interessar por quadrinhos, eu desenhava também, né? Eu curtia muito desenhar os personagens, o Batman, o Homem-Aranha, o Super-Homem, né? Todos esses personagens de quadrinhos que a gente tem E o Batman, na verdade, foi através das histórias mesmo, os quadrinhos, né? Comecei a ler histórias Eu tive sorte, né? De começar a me interessar por ele Lá no final da década de 80, entendeu? Então, quando teve aquela explosão, né? Da Batmania, dos filmes... Você pegou o Cavaleiro das Trevas, né? Sim Até o Tim Burton, né? Sim Aquela loucura foi, né? Aquela época E daí, até alguns quadrinhos que eu tenho Igual o próprio Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller É daquela época de 50 anos Do Batman, né? E aquelas histórias me arrebataram, assim Me envolveram de uma forma que Eu fiquei apaixonado mesmo Eu me identifiquei, né? Como muitas pessoas se identificam com o personagem, né? Foi muito legal Ah, mas isso mexeu com todo mundo daquela época, né? O Daniel Aquela história do Frank Miller, né? Mexendo, mostrando aquele Cavaleiro das Trevas Mexeu com todos nós que adorávamos os quadrinhos ali, né? Sim, e foi muito legal Porque eu acho que ele Ele realmente Ele conseguiu revolucionar, né? O personagem E os quadrinhos de forma geral Porque ele pegou uma coisa muito diferente, né? Um lance muito diferente 30, né? 35 anos Tá travando, tá travando Mas estamos aqui Então, se tinha o Batman Sempre aquela idade de 30, 35 anos Nos quadrinhos, né? Então, aquela idade do auge dele Então, o Frank Miller já pega um Batman Com 55 anos, né? Dez anos Depois de ter deixado de atuar E mostra uma Gotham City Ultra-violenta, né? Uma Gotham City realmente Caótica, né? Enfim E realmente É que você percebe o quadrinho A história em quadrinhos Ela foi feita de forma Meio cinematográfica, né? Ela tem uma Foi Uma estética Muito voltada para o cinema Eu estou até Quer ver? Eu até separei ela aqui Olha aí, ó Olha aí, Félix Você que está aí Daqui a pouco ele solta Que é pro Paroxítona O que você vai mostrar aí, Daniel Ah, tá certo Essa aqui É da época, ó Essa aqui realmente É daquela época Ô, de bola Você tem até um selinho aqui Tá vendo? Dos 50 anos, ó Do Batman Daí eu mandei Plastificar Tudo, né? Que legal Hoje você tem outras Outras edições Mas eu gosto muito dessa Eu gosto muito dessa Esse quadrinho É um dos meus preferidos Com certeza E esse Batman Atrás de você É um pôster? Então, isso aqui Eu sou aqui de Prascaba, né? E isso aqui Eu fui uma vez No shopping É Na Uma loja lá E tinha na parte Das crianças Esse Tipo Um banner, né? Deixa eu até ficar aqui Porque ele é bem grande, ó Ele é quase do meu tamanho Aqui, ó Ó É da minha altura É um banner Daí eu falei com o gerente Eu cheguei pro gerente lá Troquei uma ideia com ele Eu falei Viu? Tem como você me arrumar? É isso aí, né? Aquela cara de Bate, cara de pau, né? Ele falou Então, né? Porque era época Em outubro, né? Estava tendo Dia das Crianças Depois que passar isso Eu deixo separado Pra você E você E você Vem buscar aqui, né? Daí depois de um mês Assim Ele mandou uma mensagem No meu WhatsApp Só que ele já mandou assim Você não vem buscar O seu Batman, né? Eu nem lembrava mais Nossa Será que eu comprei um boneco Esqueci e tal Não, não Aqui se deixou Daí eu fui lá Que legal, hein? Daniel, não é todo mundo Que guarda essas coisas Assim pra gente, não Você sabe disso, né? Sim Não, ele realmente Foi o cara O gerente da loja Ela foi muito bacana Um cara Excepcional Que legal isso aí Que legal Eu tô falando porque Na época do Batman Begins É Eu falei Foi acho que em duas lojas De shopping Eles estavam com algumas coisas Do Batman Begins E eu falei Isso aqui vai ficar até quando? Daí eles deram Ah, mais uns três meses Ah, vocês depois vão fazer o que com isso? Ah, nós vamos jogar fora Então eu falei Em vez de jogar fora Vocês dariam isso aí pra mim, né? Tal Ah, vamos ver Quando você Você deixa o seu contato Mas daqui uns dois meses Você aparece Então eu falei Vou aparecer lá, né? Eles falaram três meses Vou aparecer bem antes E cheguei lá Já não tava mais lá E eu falei Você lembra? Ah, lembro E as coisas? Ah, foi tudo pro lixo Meu Deus Jogaram tudo fora Então Por isso que eu estou te dizendo Ô, Daniel Fala uma coisa aqui E sobre você Se vestir de homem morcego Quando começou isso? Então Na verdade Na verdade Foi em 2016, né? Foi Foi em 2016 Que eu comecei Eu tive Eu tenho vontade de ter o traje Desde 88, 89 Quando eu fui ver o Batman Do Michael Keaton Michael Keaton E os padrinhos É uma É uma fantasia Meio Até infantil Assim, né? É claro que o Uma realização infantil Mas é claro que o cosplay Tá muito além disso Mas enfim Eu consegui concretizar Mesmo isso Com certeza Foi em 2015 E 2016, né? Mas daí Eu comprei Outras máscaras Enfim Aqui eu estou fazendo Uma mistura, né? Que eu gosto Me dessa combinação Porque eu acho Que o Batman Ele permite isso, né? Eu acho Eu admiro Meus amigos Meus colegas Que querem aquela réplica Perfeita, né? Eu quero ficar igualzinho O Ben Affleck Igualzinho O Michael Keaton Eu tenho até Uma máscara aqui Do Ben Affleck Da Liga da Justiça Já saí com ela também Mas enfim Agora eu estou com essa aqui Que foi a última Que eu adquiri Que é baseada Na do Do Keaton Do Batman O Retorno, né? Mas foi a partir De 2016 Daí eu fui evoluindo Eu fui modificando A roupa Entendeu? Fui comprando Legal, legal, Daniel Ô Daniel A Rose está perguntando Aqui Se você já fez Alguma ação social Como o Batman Eu ainda não consegui fazer Por causa do meu trabalho Que eu estava trabalhando Na prefeitura Na parte de esporte Então não tinha Não tinha horário Para isso Porque aqui eles faziam Eu até entrei em contato Com o pessoal E eu tenho muita vontade De fazer realmente Sentir como é que é isso Sim Mas eles faziam Eles faziam Trabalho no Boldrine No Hospital do Câncer Infantil Em Campinas Só que era Num horário complicado Para mim, né? Então ainda não deu certo Não deu certo De eu fazer, né? Mas eu Eu penso em fazer Gostaria, assim De ter essa experiência, né? Eu já fui no shopping Já fui em eventos Já fui no cinema, né? É muito bacana O feedback, né? Dessas pessoas Agora imagina Com crianças, assim, né? Que Eu até ia te perguntar, Daniel Quando você está com o traje Não importa se é o Keaton Ou o outro Quando você encontra Um Vamos colocar assim, né? Não precisa ser só criança Como é a reação deles com você? Ah, é demais, né? É muito legal A maioria sempre muito receptiva Às vezes é até engraçado Porque às vezes eu vou no Assistir um filme, por exemplo Teve uma vez que só De De Zueira mesmo Eu fui assistir os Vingadores É Fui assistir os Vingadores De Batman, né? Quer ver? Vou ser esmagado Pelo Hulk aqui Acho que o Hulk vai aparecer Vai me esmagar Mas foi legal Porque a galera Até o pessoal aqui, né? O que eu acho bobagem Eu gosto dos dois, né? Eu gosto tanto da DC Sim Eu gosto do Demolidor Eu gosto do Justiceiro Enfim Mas É sempre muito legal Às vezes o pai Quer que o filho tire foto E ele não está muito afim Criança pequenininha Ah, não quero, né? Vai ficar meio assim Não, é o Batman Você tem que tirar a foto Aí você percebe que o pai Quer mais que o filho, né? Tirar a foto Mas as crianças também São muito receptivas Porque para elas É tudo muito real, né? A gente A gente passa uma Uma visão Meio assim De sonho mesmo, né? É sempre Você agora aí Está só com a máscara? Ou está com o traje inteiro aí agora? Eu estou com o traje inteiro, né? Quer ver? Consegue mostrar melhor Para o pessoal? É, esse aqui É a máscara Que eu falei Do Keaton, né? Que é uma máscara Ela é bem confortável Daí você tem aqui O símbolo, né? Ó, que legal Espera aí Você tem o cinto aqui Mostra que o Félix falou Que quer uma roupa igual Ele vai ser o primeiro Batman roqueiro E eu gosto de rock também Eu gosto de rock Está em casa Está em casa, então Só que eu fui montando, né? E ele não saiu assim Falei assim Nossa, não é caro Não ficou muito caro Então eu fui comprando aos poucos Em algumas partes A gente tem o A luva, está vendo? Ela é toda de látex Legal É de cara do Rio de Janeiro O Vitor Lopes E é tudo muito É bem Porque para mim Pelo menos para mim O Batman Eu não curto muito Assim, ele Essa visão meio de armadura dele Seja uma trilogia É Mas a roupa assim Eu gosto daquela coisa mais De morcego Mais física mesmo Deixa eu te perguntar Daniel Você tem a máscara do Keaton? Tem do Affleck também? Tem Quer ver? Deixa eu mostrar aqui Eu separei algumas aqui Essa aqui foi a primeira Essa aqui na verdade Não é de um filme específico Ela é bem mais rudimentar E ela é um látex Bem mais flexível Ela é bem mais molinha Essa foi a primeira Que eu comprei Legal Quer ver? A do Affleck é essa aqui Isso aqui Olha que legal Está vendo? Ela tem a orelhinha Pequena Sim Ela tem bem definido Aqui Um dos detalhes Está vendo? De expressão Deixa o Batman bem Sim Ela é mais Ela é mais Um visual mais agressivo Está vendo? O Félix está falando Que a máscara Que você está usando Lembra o do Val Kilmer Sim Sim É bem parecida Também Não mudou muito Eu acho que a máscara Do primeiro filme Do Keith Você percebe Que ali Eles estão experimentando Alguma coisa Sim Você viu Uma coisa mais O Daniel No começo do Batman Forever Viu o Félix também O Kilmer Ele está ainda com a roupa Do Michael Keaton Depois que ele muda Ele põe a roupa O sonar Que eles falam Sim Então Mas ali A roupa Eles foram Melhorando O látex Sim Fora Fora Você vê que no primeiro filme É uma coisa bem Assim Mais rústica A máscara Do Keaton Mais duro Se você Se você for ver Quando ele vira Ele tem que virar O corpo junto Para olhar Isso Falava que era o Robocop Não tem muita mobilidade Isso Isso foi mudar Praticamente Nos filmes do Nolan Lá em Batman Begins Isso Que foi um próprio pedido Do Christian Bale Ele disse que ele queria Uma roupa Que desse Essa mobilidade Desse Essa funcionalidade Maior Para ele Para mudar E me fala uma coisa Pessoal Eu sempre pergunto aqui Você mesmo Com a roupa Do Keaton Nós estamos falando Do Val Kilmer De outros Qual que você Fala que Esse é o Batman Que eu mais gosto No cinema O ator Em relação A roupa dele É No cinema Quem você achou Que foi o melhor Batman E quem foi o melhor Bruce Wayne Sabia que você ia perguntar Isso Que é uma pergunta Complicada De falar Eu vou te falar Só Vou responder Tipo igual Política Aqueles caras Em cima do muro É que eu acho complicado Primeiro o seguinte Porque todos os filmes Pegam O Batman Em uma outra Circunstância E uma outra época Por exemplo Se pegar o Ben Affleck Se pegar o Ben Affleck Ele é um Batman Específico Do Frank Miller Ele é um Batman Específico Daquela Daquele quadrinho Ali o O Zack Snyder Ele fez uma combinação Do Cavaleiro das Trevas Do Miller Do A morte do Superman Né Então o que que acontece É um É um Batman Muito Restrito Aquela situação Batman Que já tá mais velho Aham E Tem aquela tolerância Né Aquela ética Mais experiência Exato Exato O Batman Do 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 Frank Miller Ele mata Né Ele não tá nem aí mais Né Não Não Se você gosta De um Batman Com essa pegada Ele é o melhor Pra você Mas não tem como você Comparar com o Batman Por exemplo Do Do Christian Bailey Que tá começando Que é tipo aquele Batman do 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 ano um De quadrinhos lá Do Frank Miller Né E o David Mazzucci Eu tô até aqui com ele Ó Né Olha aí Olha aí Ano um Maravilhoso Ano um É Entendeu Então quer dizer Sem dúvida Que o Batman Begins Foi Foi baseado Nessa Nessa HQ Né Sim História Sensacional Mas enfim Fizeram Fizeram Até a animação Sim A animação Eu não tenho Mas é Mas é fantástico Agora É difícil Eu ver o Renato Sinceramente Pra definir Pra você Porque cada um Tem as suas qualidades Né E são diretores É Diferentes Eu acho que Com o Ben Affleck Faltou um filme solo Dele Também Entendeu Certo Devia ter feito Um filme primeiro Um filme só dele Né Tipo como a Marvel faz Né Pela Textualiza os personagens Depois junta Todo mundo Né Nos Vingadores Tal Ô Daniel Eu sempre falo Que Tem um Batman Pra cada pessoa Pra cada época Né Então tipo A gente pode falar Hoje Vamos começar Já que você estava Falando Michael Keaton Então na época Se perguntasse Com certeza Michael Keaton De repente Veio um Val Kilmer Mexeu com muita gente Então a pessoa falava Ah tem uns que Ah não Eu ainda fico com Michael Keaton Mas tem outros que não Val Kilmer ficou legal E assim vai Até o George Clooney Que É o que o pessoal Menos curte Até dele Tem pessoal Que gosta Então a gente tem que falar Que tem Batman Pra todos os gostos Não é verdade? Então É Realmente Chega a ser difícil Às vezes Você falar Meu Tá Você quer que eu fale Qual é o melhor Batman? Mas em que sentido? Né Atuação Luta Detetive Né Tem tudo isso É porque o personagem É muito grande Entendeu? Ele é um personagem Que permite Né Mesmo nos quadrinhos Né Você tem várias histórias Você tem histórias Lá da Do século XVIII Histórias futuristas Quer dizer É um personagem Muito vasto Muito amplo Né Sim Porque eu Estaria Eu estaria sendo Injusto Entendeu? Por exemplo George Clooney A direção Do Joe Schumacher O Joe Schumacher Ele é um grande Diretor Tem filmes Super bons Um dia de fúria Michael Douglas É dele Agora O que acontece Às vezes o cara Ele não pega A essência Do personagem Né Ou ele pega De uma outra forma Pra mim O filme de George Clooney Ele lembra um pouco O Adam West O filme A série de 66 Né Uma coisa mais Colorida Né Mais alegórica Né Ele quis fazer Essa homenagem Né Daniel Exato Agora você não pode Crucificar o George Clooney E falar Não O cara foi um péssimo Eu acho ele Um bom ator Aí ele segue o roteiro Né Escreve O diretor pede Né O diretor pede O nosso amigo Robson Bento Que esteve semana passada Aqui comigo Escreveu aqui Batfleck forever Olha Ele já fala Então O Ben Affleck Pra mim Foi Fantástico Principalmente Aquela cena Que pra mim Acho que pra maioria É uma das cenas Emblemáticas Do filme Que é aquela luta Que ele vai resgatar A mãe do Superman Né Quer dizer Uma cena muito Bem feita Muito bem coreografada Que você realmente Aí já por exemplo É uma coisa que Eu acho que ali Ficou legal E no filme Do Christian Bale Já faltou Porque você não Viu o Bale Lutando Daquele jeito Não Não Aí eu concordo Mesmo com você Aquela movimentação O Affleck Ali Ele está Mostrando mesmo Um cavaleiro Das trevas Né Que a gente Ainda não tinha visto E Que nem você falou Precisa sim De um filme solo Dele Sim Seria interessante Eu acho que seria legal Eu acho que o Ben Affleck Para mim Ele Conseguiu Entendeu Mostrar Bastante Esse lado Do 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 Personagem Principalmente com o Bruce Wayne Também Sabe Ele passou Aquela Aquela coisa Que o personagem Do Frank Miller Passa Que é aquela intolerância Aquele limite Né Ele discute Né Ele conversa Com o Alfred O que que esses 20 anos Fizeram realmente De válido Né Para Gotham Ou seja É uma época Específica Mas importantíssima Para o personagem Né Sobretudo nos quadrinhos Com certeza Ô Félix Tem um bate-cachorro Tem? Ô Félix É o meu bate-cachorro Que está aqui Está lá e pra cá É o O bate-cão Aqui me enchendo Ó aqui Ó Está aqui Pra lá e pra cá Ele aqui É o Félix Tá aqui aflito É coisa de louco É Alfred O nome dele Não 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 O dele não é É o cachorro da filha O nome dele é Vitório Olha só Ô Daniel Fala uma coisa Para mim E você tem algo Que você coleciona? Tem Tem algumas coisas Aqui que eu separei O pessoal está aqui querendo O Gustavão está aí O Félix A Jane Já que a gente está falando Do Frank Miller Vou pegar isso aqui Que é um Um figure action Do Do Miller Olha Olha Mafex Muito Ele tem muitos detalhes Está vendo Deixa eu arrumar Aqui Ele é inteiro Em roupa de tecido E troca as mãos Troca a cabeça Tem aquela arma Está vendo Aquele Essa figura É maravilhosa Sim Foi um presente Na verdade Isso aqui De um grande amigo Olha que legal Olha aí Está vendo Você pode tirar o cinto Tudo Esse Esse é um dos que eu mais curto Né Um dos que eu mais gosto Daí eu tenho Esse é o Batman Que tem preparo Né Sim Sim Literalmente Ainda com o Ben Affleck Eu tenho uma estatueta Aqui Da Iron Da Iron Studios Vamos ver Qual Legal Essa daí Essa do Batman Verso Superman Isso Esse é o Ben Affleck Né Sim Está vendo Olha Você tem Você não gosta Eu ia falar Se você tem O com a armadura Então Eu Com a armadura Eu não tenho Eu não tenho Mas Eu tenho um pequenininho Só que eu não separei Ele está Está guardado Eu tenho esse aqui Que é É dos quadrinhos Ainda Do Frank Miller Legal Que é do É a segunda parte Né Quando ele troca O uniforme Dá para ver Bem a expressão Dele Esses do Frank Miller Eu acho Maravilhoso Esses daí Sim Ainda Só para terminar Com o Affleck Eu tenho o Batemóvel Você pode não acreditar Também Nós estamos chegando No final aqui Olha aí Batemóvel Da Jada Porra Que da hora Esse da Jada É bem detalhista Também Isso E o primeiro Na verdade O primeiro Da minha coleção Foi esse aqui Quer ver Deixa eu pegar ele aqui Que é o Que é o Christian Bailey Do Do Cavaleiro Legal Cavaleiro das Trevas Tem bastante coisa Que não dá tempo De mostrar Você vai mostrar Bastante coisa Ainda Nós estamos Nós vamos fazer Agora para 2021 Bate-bês Visita Quem sabe a gente vai aí Visita e você mostra tudo Aí Daniel Ah Seria legal Seria um prazer Eu acho que é muito bacana Esse espaço Que você abre Para a gente poder Estar falando Do que a gente gosta Sim Esse hobby Que acaba virando trabalho Que acaba virando lazer Então É tudo muito bacana É muito legal É que nem você falou Você foi assistir um filme da Marvel Vestido de Batman E eu Não é de hoje Que eu não gosto Dos termos que colocam De Decenautas e Marvetes Porque Nós que gostamos de Batman Com certeza Todos já leram algo da Marvel E vice-versa Então não tem essa De falar Ah Eu sou Só Só curto DC Eu só curto Marvel Tudo bem que a gente Seguiu uma linha A gente curte os dois Não é? Não é? Porque tudo Tudo está envolvido Com a cultura Tudo está envolvido Com Com a Conhecimento Mesmo Essa cultura pop Enfim É importante Que as pessoas Tenham Tenham alcance A isso E saibam Desfrutar Da melhor forma possível Com certeza Sem brigas Como você tem Com o time de futebol Lógico Daniel Você quer mandar abraço Algum agradecimento Para alguém Por favor Primeiramente Eu queria mandar Para você mesmo Agradecer o convite Por estar Participando Da live É um É um negócio Que eu não faço É difícil Participar de live Você ficou meio Recluso Na caverna Entendeu? Não sai muito Da caverna Quem tem? Quem tem? E as pessoas Os amigos meus O Robson Pessoas Eu estou vendo aqui Eu estou lendo Algumas pessoas Com os amigos meus Que eu Compartilhei Que até a live Hoje Eles estão acompanhando Eles estão assistindo Toda a galera Que curte E também Me estimula Me dá força Para fazer Esse tipo de coisa Sempre Sempre E eu que agradeço Daniel Eu que agradeço Você por ter participado Aqui comigo Nós estamos Na última Batbase live Do ano Muito obrigado Mesmo Daniel Quem está aqui Que entrou só agora Que eu vi Que alguns chegaram Agora aqui Todos os outros Programas Se você não conseguir Ver aqui Pelo Instagram Você vai lá No Youtube E procura Batbase Fan Club Batbase Digita tudo junto Fan Club Batbase Tem todos os programas Tem lá Também O Do Robson Bento Que foi da semana passada Nosso amigo Robson O Félix Tem do Félix Lá também O nosso Amigo Colecionador Roqueiro Tem lá O Batbase no ar Que são os programas Que passam Na 66 Brasil FM Tem muita coisa Da Batbase Tá Daniel Mais uma vez Muito obrigado Você ter participado Aqui comigo Tá Espero que você tenha gostado Demais Demais Achei muito legal E É assim Eu me sinto até honrado De poder De ter sido Chamada De você Ter Tido essa Aqui É meia hora É meia hora Porque eu não sei Se você percebeu Tem delay Aqui no Instagram Trava Por isso que eu estou Levando Para o domingo Algumas lives No domingo Que você pode fazer Em casa Você pode falar De tudo um pouco Então Nós não vamos ficar Só por aqui Com você Tá Daniel Depois nós vamos reunir Uns dois Três Batmans E fazer uma live Com todos Vestidos Aí Tá bom Belezinha Tá ótimo Foi muito legal Valeu o convite E boa noite A todos Bate abraço Para todo mundo E tamo junto Show Pessoal Nós vamos ficando aqui Última Batbase Live Do ano Quero desejar Um feliz 2021 Para todos vocês Que sempre estão aqui De ter Opa Para nós todos Daniel Mais uma vez Obrigado A gente vai ficando Por aqui Próximo programa Que já vai ser Daí Já é ano novo É o Sunday Lives Domingo Nós vamos falar Sobre Lanterna Verde Pessoal Feliz ano novo A todos Abraço Tchau Obrigado Tchau Tchau Valeu